E aí, minha gente, iniciando mais um vídeo aqui pra nós, gente, eu não gosto de gravar com óculos não, porque fica a resta, eu vou ter que tirar pra acabar, mas é isso aí, meu povo, estou indo agora lá na feira, vou comprar algumas frutas, verduras e algumas coisas, e minha gente, minha imunidade tá muito baixa, eu sou bem aleatória, e também vou pagar algumas coisas, aí vou mostrar um pouquinho como é que tá hoje, né, como amanhã é feriado, aí a feira é hoje na terça-feira, então vamos lá, não se esqueça do like pra ajudar o canal, e eu tô, tá nascendo uma espinha bem no meio do meu marido, mas tudo bem, vamos lá, ainda bem que o sol tá pouco hoje. O sol tá pequenininho, o cara não passa sombra mesmo, uns pés de manga, vamos pegar um daquele de papai, né, é, ai que bonitinha é essa, é, não é essa, meu Deus, é aquelas lá que tá em cima do uro, não tem, as que ficam vermelhas, não tem, não acredito, ó, o Reinaldo, tipo, os alface tudo caem no chão, ... ... ... ... ... Eu também preciso comprar alface. Pessoal, acabei de chegar em casa e quem disse que eu consegui gravar muita coisa pra vocês lá na feira? Não deu. Olha a tua de sacola que eu vim trazendo, vou trazer a sacola, eu gravava, então eu trouxe a tua de sacola, né minha gente? Sim minha gente, aí eu encontrei tia lá também, tia Silvana, lá eu tava na lotérica pra pagar um boleto, aí encontrei ela, aí eu fui mais ela em alguns lugares e depois nós foi pra feira comprar as nossas coisas, né? Minha gente, e adivinhe quem eu encontrei na feira? Cidl Oliveira, minha gente, eu sou muito fã dela. Eu não perco um vídeo sequer dela e da família Dantas. Eu assisto todos os dias, eu assisto os vídeos dela todos os dias, não tem um dia sequer que eu não assisto o vídeo dela. Menino? Mas eu dei um abraço a essa mulher. Minha gente, eu não sabia a felicidade não, encontrar ela. Eu, às vezes eu encontrava ela, só que eu não falava, eu tinha vergonha, eu digo, peraí, eu acho que eu falo com ela. Aí eu falei com ela e com as mãos dela. Que Geise, que Geise é namorada do meu primo Roberto, mas minha gente, pense numa mulher simpática, gentil, muito gente boa, eu adorei conhecer ela. Então, se Deus quiser, um dia eu vou lá na Serrinha na Prata, na casa dela e da família Dantas. Meu sonho, minha gente, é conhecer eles todinho, tipo assim, eu só conheço por vídeo, sabe? Mas, é meu sonho conhecer eles, é muito gratificante assistir eles e conhecer eles pessoalmente. Eu adorei, minha gente, deixa eu cuidar aqui nas minhas compras. Vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei, minha gente, eu tenho que organizar a casa ainda hoje, que amanhã eu tenho trabalho. É desse jeito. Olha o jeito que foi o Batalha. Deixa eu gravar pra vocês. Minha gente, olha quem tá aqui repousando, é beleza. Ué, minha neniquinha de mamãe, mamãe quer um bem grande essa menina. Minha gente, eu acho que eu vou ser a avó daqui uns dias, viu? Daqui uns meses, olha, a carinha dela. Deixa eu contar o que foi que ela aprontou esses dias. Olha, bicha sem vergonha, olha. Só tenta a mãe, olha. O rabinho pra cima, meu Deus. Gente, eu tô achando que eu vou ser avó daqui uns meses, porque do sábado para o domingo, ela chegou 4 horas da manhã no domingo. Eu fui trabalhar no sábado, aí eu passei o dia todo fora de casa, né? Aí o João é que cuida dela quando eu não tô. Aí ele deu comida a ela e ela foi pro lado de fora, de manhã, e não voltou mais. Eu já tava ficando agoniada e nem dormi direito do sábado para o domingo. Aí eu só escutei o minhado na porta, 4 horas da manhã. Quando eu fui olhar, era assim, fubá, né? Fubá! Eu digo, essa história não está boa, não está me cheirando bem. Aí eu acho que ela está no cio. Eu queria dar vacina, só que eu tô com medo de eu dar vacina e ela morrer. Pode ser que ela tenha feito alguma coisa. Aí eu acho que eu vou deixar ela pegar um buchinho aí, né? Pra vir netos para mim. Eita, como eu tô branca. E vai ser assim mesmo, minha gente. Se ela ficar grávida, grávida buchuda, aí eu mostro pra vocês. Se ela não ficar, eu vou dar vacina, porque normalmente a vacina dela é de 6 em 6 meses. E esse vai ser mês que vem e ela já tá assim. Não sei o que foi que aconteceu, mas tudo bem. Eu sei que ela está no cio porque eu passar a mão no quadril dela assim, ela dá um levantado rápido pra cima. Aí eu sei que ela tá no cio e também tá começando uns gatos mear aqui em cima de casa. Uns gatos, olha. Se vocês vissem. Eu não queria deixar ela avissar por conta disso, que vai que ela vá pra cima da caixa dos outros, igual eu falei nos outros vídeos aí anterior. E do lado dela aparece a bota. Pronto. Aí eu já, já era isso. Mas deixa eu cuidar que eu tenho que mostrar a feira pra vocês, que foi o que eu comprei na feira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprei um pé de alface, um pé de coentro, banana. Comprei aqui bolo de macaxeira. Eu não sou muito fã de bolo de macaxeira não, mas eu como mesmo assim. Eu gosto mais do de milho. Aí eu pedi pro moço, coloca um réu aí de bolo de milho, mas deu mais de um réu. Aí ele disse, deixa eu que ela compra aqui, já faz umas quatro vezes que eu compro esse mesmo ano, né, esses bolos. Um pacote, um pacotinho desse de cebola. Aqui tem cimento de coentro, que eu amo. Aqui um pacotinho de cenoura e dois pacotes de... Meu Deus, eu só esqueci da tomate. E aqui, quatro mangas. Minha gente, eu tô agora amando fazer suco natural de manga. Lavo ela e descasco, passo no descador. É bom demais da conta, minha gente, bom demais. É melhor, muito melhor comprar fruta e fazer o suco da fruta do que você comprar pacotinho em pó. Olha, pessoal, vou organizar. Depois eu venho mostrando mais algumas coisas pra vocês, mas antes disso, deixa eu mostrar como tá o calor aqui. Eu falei que não tava muito sol quente. Na hora que eu saí não tava, não. Mas quando eu cheguei lá embaixo, fui pagar umas contas e fui na lotérica, o sol vomitou. Deixa eu mostrar. Mas tava muito sol quente, minha gente. O sol quente. Os cachorros tudo deitados ali, olha. Tudo deitados na sombra. Quem é que não fica? Os cachorros ali tudo deitados. Olha. Poucas nuvens no sol. E hoje ainda tem nuvens, porque ontem não tinha uma sequer. Ó. Vocês estão percebendo. Tá ficando tudo seco, ó. Tudo seco. Cadê Dodô? Que era pra estar ali deitado também, Dodô. Quem sabe? Deve estar malocando, porque ela é maloqueira. Ó. Deixa eu cuidar aqui, pessoal. Porque mais tarde eu tenho que sair. E amanhã eu tenho que trabalhar. Eba. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ver se eu consigo gravar um vídeo agora de tarde pra postar amanhã pra vocês. Pra vocês não ficarem sem vídeo. Meu Deus, como meus lábios estão secos. Preciso de água. Beba água, minha gente. Tchau. Volto já, já. Tchau. Passando agora a tarde para finalizar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça do like, que é muito importante, pessoal. E acabar que eu nem mostrei mais nada pra vocês, né? Fui fazer minhas coisas, minha gente. Nem fiz minhas coisas direito. Depois que fiz almoço. Lá eu errou, parida. Ai, minha gente. Me deu uma fraqueza. Uma fraqueza, sabe? Minha pressão que baixar. Aí eu coloquei um pouquinho de sal, né? Na língua. E fui me deitar. Me acordei agora. Cinco horas da tarde, pessoal. Mas é assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.